Olá amores eu sou Claudinei Antunes do blog Claudinei Antunes e hoje mais um vídeo para vocês de unboxing e tecnologia mostrar para vocês um novo computador que eu tive que comprar né porque nossa equipe aumentou mostrar as meninas só comendo só comendo ali o computador tá ali então vocês vão ver um box e aí eu eles eu olhei em vários sites mas eu acabei comprando no site pichal porque eu tinha com a configuração que eu queria e já foi um modelo que já tava montado eu acabei escolhendo o i5 da 13ª geração porque dizia que era melhor para edição o melhor na verdade seria um i7 mas nós depois é eu quero colocar a placa de vídeo nele se for preciso né acho que não precisa que eu já tenho um tem um notebook da del que eu uso para edição de vídeo então vamos lá para o box aí agora chegaram meu bebê só vai precisar da página de coisa com isso ele falou que comprar um tipo que você quer coisa de velho eu sou velho sabe de nada inocente eu vou abrir embora e aí e aí todas as caixinhas e sim de 13ª 400 a placa mãe só tá até você ver beleza tem um monte de cabine aqui dentro e aí aqui o cabo ligado vamos pegar aqui dentro o manual o certificado certificado de garantia o o transparente que é ouvido nós temos aqui em cima USB três fone de ouvido e microfone que até luzinhas aqui de alguma coisa kit fechado só um desenho aqui e aqui a parte de trás aqui as aberturas para colocar mais cores se quiser acrescentar ali né placa de vídeo placa de conteúdo tudo aqui nós temos a entrada para para mouse para teclado e as tipo USB aqui ó 1, 2, 4, 6 a internet e esse aqui é display port e aqui era o normal de vigiante sair de vídeo né vamos ver cá cabinho vermelho igual puxau vou ligar esse motor já tá conectado já tá ligado 1, 2, 3 2, 3 4, 3, 4 Qual que é o botão que ligou? Nossa Agora ligou Ele veio com a conta Configurada a conta da Pichal Então aí eu vou trocar E vou deixar que era a conta minha E aí eu entro com a conta da Microsoft Então só coloco o e-mail aqui E vou seguindo o processo Maybe you Give me ice and Fire You giving me wind and Rain You're some kind of butterfly Baby you Give me Knee And Whip up my appetite Don't leave me High and dry Oh Oh Like the one on Jinxy Bem olhando essas duas coisas aqui da memória RAM, aí é duas de oito, só tem uma, dá pra ver aqui, tem uma, a outra gente, isso aí, transporte, sai do lugar, tem que desparafusar aqui, deixa eu abrir mais aqui, desparafusar e colocar lá no lugar, que cheio, outra coisa é tá o Windows aqui, aí eu vou ter que ver aqui, não sei se eu comprei com o Windows, tem que ver o negócio da chave do Windows, baixou o string também, que eu não sei o que que é, e aí, no mouse tá aqui, eu tô usando esse outro mouse, eu comprei somente o gabinete, o monitor já era antigo, ele tá todo cheio de terra aqui, tá usando televisão, que ele é uma televisão na verdade, né, é desde aquele primeiro computador que eu tinha, que eu gravava, que eu editava os vídeos pro canal no início, o mesmo, só no caso aí não é o teclado e o mouse, né, o teclado é o que eu já, que eu tava, que eu usava no outro antigo também, que eu tinha que comprar pra usar nele, aí deu problema, aí tá aqui, só que é péssimo também, pra você comprar outro, e o mouse eu vou ter que arrumar mais um, porque precisa de três, três pessoas trabalhando, vou ter que desmontar esse aí, depois fazer, por um lugar, o que tava sacudindo, era isso, isso aqui, ó, ele muda a cor, eu gosto desse mouse, porque só colocar esse, esse mouse no que, ó, eu esqueço o nome, toda vez eu esqueço, gente, que ele já funciona, depois eu vai e baixa automaticamente, eu preciso nem no site buscar pra baixar, aí eu vou ver se eu compro o mouse dessa mesma marca da Logitech, que eu gostei bem, é, já passou assim um mês do dia que eu gravei o início do vídeo aí pra vocês, e o computador tá funcionando, ok, então eu vou falar depois mais sobre o computador, é, mas é pra vocês terem a noção aí, deixa dúvidas embaixo no comentário, eu amei o Intel Core i5 da, no caso, da 16ª geração, né, ele é perfeito, dá pra até editar vídeo, então depois eu demonstro pra vocês aí, se vocês quiserem que eu demonstro, então o computador que dá pra quem quiser pra editar vídeos que não seja muito pesado aí, fui!